Bandinha Adams Olha só que cama linda Denteia de aranha Essa aqui é a Matilda O que você achou desse quarto Maravilhoso? Você gostou? Sim! Ela gostou! E chegamos pra mais um vídeo Aqui do canal da Família Rocha Eu sou a Mamãe Rocha Sou o Lucas Rocha Você que tá aqui nesse vídeo, nesse canal Já vai deixando o like E se não é inscrito, gente Tá esperando o que? Hein? 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 O que vocês estão esperando? Não sei, filho Se inscreva, vai lá! Botãozinho aí Inscrever-se! A gente vai fazer um desafio A gente vai contar Até três! Tá bom Um, dois, três Inscreveu? Então vamos lá, gente Olha só, quem acompanha aqui no nosso canal Sabe que a Bandinha apareceu na floresta Aqui na frente da nossa casa E ela tá sempre aparecendo e ela já levamos ela No McDonald's Se você não viu, vê porque fez sucesso esse vídeo Pensaria Pensaria! Já demos maquiagem pra ela E aí, galera? Ela sempre entra naquela floresta e ela entra assim, olha Parece que tá triste Parece que ela não tem uma cama pra dormir Parece que ela não tem uma coberta pra dormir Parece que ela não tem casa Brinquedeirinha, não tô chorando Então, gente, nós resolvemos Tá chorando, filho Calma, calma, calma Tá melhorzinho? Então, cosquinha Cosquinha Então, galera, nós decidimos transformar o quarto da Manuela No quarto da Bandinha Pra ver se a Bandinha fica mais feliz Se ela tem um quartinho bonitinho Mas o problema, gente É que o quarto da Manu é todo colorido Então, eu fui na rua E comprei algumas coisas Muito a cara da Bandinha Que eu vou mostrar pra vocês, gente Olha só isso daqui A primeira coisa A primeira coisa O que que é, Lucas? O que é isso, gente? Nossa, galera É uma super aranha gigante Que vai ficar bem aqui na parede Vou mostrar rapidinho pra vocês, ó Tem mais teia de aranha Porque acho que a Bandinha gosta disso Também tem panos Tem tapete Tem mais pano E tem também, gente Olha isso aqui Velas Eu vou acender essas velas E eu tenho certeza que a Bandinha vai gostar E tem também Olha isso aqui Pra que serve o sino, gente? Eu não sei Eu também não sei Já sei Quando o quarto estiver pronto Eu vou na janela E vou fazer assim, ó Vou lá na floresta E a Bandinha pode ser que apareça Mãe, olha Que cheiro é isso Eu quero uma comida, por favor Eu acho que esse sino Não vai servir muito aqui pra casa, não Bom, galera Vamos começar, então A arrumação do quarto Porque a Bandinha deve estar por aqui E tá escurecendo Vamos lá, então Lucas, pega essa aranha gigante E coloca aqui, ó Mãe, ela vai me morder Eu vou para o Peter Park Ah, Lucas Mas ela é de mentira Ô, Lucas Não tem perigo Nossa, filho Olha Vamos abrir aqui bem as patinhas dela Será que a Bandinha vai gostar? Mãe Vamos lá Vamos colar aqui Nossa, ficou muito estranho, galera Ai Se eu entrasse num quarto E visse uma aranha assim, olha Eu ia correr muito Eu ia fazer assim, ó Mamãe Mas a minha mãe tem marmelho de aranha Porque eu ia me deixar pra trás Eu ia fazer isso, olha E desmaiar, gente Então agora, olha Mais uma teia que eu vou colocar aqui Porque é uma infestação de aranhas Cadê a outra, Lucas? Achei Tá bem aqui Vou botar aqui Gente, na moral Tá muito legal esse quarto, Lucas Olha Já tem cortina preta Já tem aqui E agora eu vou colocar aqui em cima Essa teia Essa poeira Mãe Por que você acha que essa Esse negócio dá medo? Ah, porque vai ficar meio sombrio Olha, gente Vou colocar aqui em cima Tendurado assim Como se fosse Sabe o quê? Poeira Tipo aquele quarto que ninguém limpa Uma coisa bem suja É bem, sei lá Estranho Vou colocar aqui Em vários lugares Você vai alcançar, né, Lucas? Porque eu sou pequenininha Pronto, consegui Me dá uma aí Que eu quero Coloca, sabe onde? Dá aqui, ó Lá na teia de aranha Assim, ó Bem caidinho Olha, filho Na aranha também, olha Tá ficando muito legal, Lucas E tem uma aranha aqui agarrada Ui Tá puxando Isso, gente Isso aqui é muito legal pra enfeitar Olha só Estica muito mesmo Muito legal Eu amei Galera Olha como ficou Essa polhera de mentira Gente, tá muito real Isso aqui Dá vontade de pegar Os paladores E sair limpando tudo Mas Como não é o meu quarto É o quarto da Vandinha Eu vou deixar E agora chegou a hora De tirar aquele tapete Bonitinho dali Porque a Vandinha Não vai gostar de coraçãozinho, né? Vamos lá, filho Vou pegar aqui, ó Esse tapete E vamos colocar outro Gente, eu comprei Esse tecido Pra fazer de tapete No quarto da Vandinha Nós vamos esticar E vamos colocar aqui no chão Vai ficar muito legal Olha Olha, filho Ficou muito bacana Eu acho que eu vou até usar depois Se a Vandinha não gostar Sabe? Eu posso usar Lá na cozinha, né, filho? O que você acha? Eu achei que é pra pique-nique Também? Muito legal E agora chegou a hora De transformar a cama da Manu Na cama da Vandinha Vem, filho Me ajuda aqui Vamos tirar todas as velas E vamos forrar primeiro Com um paninho preto Vamos lá Vamos cobrir aqui Toda essa cama Com um paninho preto Tá bom, gente? Eu vou fazer bem assim Bem pra cobrir Bem legal E vai ficar ótimo Tá bom? Ué, gente Cadê o Lucas Que ele tava aqui agora? Lucas! Cara, o Lucas sempre arruma um jeito De sair do quarto Antes de me ajudar a arrumar a cama Lucas! Eu vou te pegar Mas quem é no fantasma? Tá querendo fugir do trabalho, né? Aqui não é trabalho Pasquinha, Pasquinha, Pasquinha É Mônica dormindo Na hora de arrumar a cama Hum, esse Lucas Rocha Vamos lá, filha Ajuda a mamãe Que é forrar a cama Alguns momentos depois E o quarto da Vandinha Está pronto Olha, galera Vocês já viram a teia E aí a cama ficou assim Bem legal Bem bonita Mãe O que foi? Eu fui Você pode ir na frente? Tá bom Eu acho que ele tá preocupado com a aranha Gente Já falei pra ele Que a aranha não morde Gente E aqui, ó O tapete Pra dar todo o ar da graça E olha só que legal Bem pertinho da cama dela Se ela quiser ler um livro Tem algumas luzes Mas galera Eu decidi deixar aquele kit de maquiagem aí Vai que a Vandinha quer se maquiar Pra fazer uns tiktok Colocar umas coisas aí legais É legal que ela não queima o dedo, né? Você gosta do meu filho? É de mentira mesmo? É de mentira Essa aqui é de verdade A gente vai tirar essa E vai pegar essa Pega o sino, filha Pega o sino Não sei Cadê o sino? Será que a produção Que está ali Será, Lucas? Explosição? Cadê o sino? O sino sumiu Encontramos o sino Mas o pessoal vai pensar que é o Papai Noel Enfim, vamos lá, gente Nós vamos lá na floresta E a gente vai chegar bem pertinho da Vandinha E vamos, ó Tocar o sino Vamos embora Galera, vamos tocar agora o sininho Lucas, é com você essa missão Bem forte Atenção Vai lá, filha Isso, concentra Pode tocar Lucas Tá dando certo Olha lá É a Vandinha Ela tá vindo pra cá, Lucas Vamos fazer que o som apareça pra ela Isso, vem pra cá, Vandinha Agora vai pra lá, Vandinha Pra lá, Vandinha Nossa, quase caiu Vandinha, tem atenção, Vandinha Pronto Ela vai entrar aqui Ela olhou pra gente, Lucas Pode entrar, Vandinha Vem aqui no quarto da Manoela Temos uma surpresa pra você Galera A Vandinha tá entrando aqui em casa A Vandinha tá entrando aqui em casa, Lucas Vamos lá pro quarto Vamos, 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 vamos Ela tá chegando, Lucas Ela tá vindo Vamos abrir a porta pra ela Vamos abrir a porta pra ela Vandinha 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 Nós preparamos essa surpresa pra você, Vandinha Olha só que cama linda Da cor do seu vestido E também uma cobertinha da cor da sua blusa linda Olha aqui, Vandinha Tem teia de aranha Com aranha, tá? Teia de aranha Com aranha Não é qualquer teia, não E também, Vandinha Essa aqui é a Matilda É a aranha Mais Perigosa Daqui do quarto da Manoela, tá bom? Porque ela é gigante Mas ela é de mentira, tá? Pra você não ficar assustada Aqui, Vandinha Vem aqui Eu preciso te mostrar isso aqui, Vandinha Vandinha, você não tá gostando não, Vandinha? Nossa Vandinha, olha só Esse tapete, Vandinha Dá pra fazer um piquenique, não é, Lucas? Essa também dá pra... Ali dá pra dormir aqui também Daqui dá pra ficar deitadinho também, né? Vandinha, olha só Isso aqui Isso aqui é maravilhoso Pra você ler um livro E aí, Vandinha O que você achou da minha super produção? Sem contar Da teia de aranha poeira Que eu coloquei aqui E também tem mais uma surpresa Qual surpresa, Lucas? Pra taterro O que, Lucas? Uma vela Porque se faltar luz Eu vou deixar essa vela bem aqui, ó Bem escondidinha Vandinha Eu e o Lucas queremos saber Você amou o quarto? Não tem como amar esse quarto, né? Você amou, não amou? Não Você não amou o quarto? Ô, mãe A gente teve tanto trabalho pra fazer esse quarto Você não gostou? O que foi, Lucas? Tenho um toque especial É verdade, filho Como eu pude esquecer do toque especial? Vamos lá pegar o toque especial Pera aí, Vandinha Eu tenho certeza que você vai amar Esse aqui, filho Vamos colocar uma foto da Vandinha Bem na parede Aqui, ó Eu tenho certeza que tava faltando esse daqui Tcharam! Vandinha, olha só esse quadro maravilhoso Que eu mesma preparei pra você E aí? Agora o quarto tá perfeito, não é, Lucas? Você não achou? Eu achei Eu também achei Você gostou, Vandinha? Não? Nossa, eu acho que Vandinha é exigente Só tem mais uma Qual a tentativa, filho? Nossa, essa tentativa que o Lucas tá falando Eu não sei qual é Nossa, Lucas! Você preparou esse Eu não vi você preparando esse Que legal, Vandinha Esse quadro aqui vai ficar aqui Pertinho de você Pra você ver o quanto você é feliz Quanto você é sorridente Quanto você é legal, Vandinha E aqui, ó Do ladinho Pra ficar iluminando você E agora, Vandinha O que você achou desse quarto maravilhoso? Você gostou? Sim, ela gostou Ela gostou E agora, Vandinha Já que você tem um quarto maravilhoso O que você quer fazer? Lucas, ela vai sentar na cama Nossa O que ela tá fazendo? Ela tá tirando um sapato Eu acho que ela vai ficar Será que ela vai dormir? Vamos ver, né, filho? Nossa Vandinha tirou um sapato E ela vai dormir Então tá bom Boa noite, Vandinha Tenha bons sonhos, tá? Música